O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Cara, é impressionante como 2021 tá servindo aí pra gente mostrar o quão baixo é a humanidade, né? O quanto pior fica a situação. A gente tá passando aí por tempos de pandemia, a gente tá passando aí por incertezas econômicas, gente aí literalmente sem ter o que botar na mesa. E ao invés da galera se unir, ao invés da galera, né, se aliar, a galera tá fazendo o que agora? Tá fazendo próprias barbaridades com a própria família, né? Parece que as notícias ruins não param. E essa notícia aqui, cara, é uma das piores, assim, que a gente podia ver pela baixaria, sabe? Pela baixaria. Galera, quem falou que vocês é online da central e agora é o White e a gente vai trazer pra vocês um caso revoltante, inacreditável, de uma TikToker, né, que tinha milhões de visualizações, que matou a própria irmã que era deficiente, cara. Ela era cadeirante. Imagina o naipe da pessoa pra matar um próprio irmão deficiente físico. Com lixo tem que ser um ser humano pra fazer uma coisa dessas. Que ponto tem que chegar um ser humano pra fazer uma coisa dessas? Cara, a humanidade tá, assim, sabe? Uma porcaria, cara. A humanidade tá realmente um fracasso total. Então, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clique no sininho pra não perder nada. E você sabe, né, galera, que a gente aqui na central sempre acaba falando mal do TikTok por não gostar da plataforma. Mas esse caso em si, apesar da menina ser uma TikToker, não teve nada a ver com isso, né? Tipo, não teve nada a ver com a plataforma em si, porque pessoas ruins desse jeito a gente vê em qualquer lugar, né? E o que ela fez aqui, o que ela tá sendo acusada, mano, é uma brutalidade, assim, sem tamanha. É muito triste a gente ver esse tipo de matéria. Eu acho que hoje em dia a gente acaba vendo mais isso por causa da informação chegar muito rápido, né? Antigamente, provavelmente, a gente também tinha esses casos, só que a gente não ficava sabendo. Então hoje a internet traz esse lado ruim pra gente, né? A gente poder saber das coisas muito rápido e essas brutalidades. Olha, eu quero acreditar que é o que você tá falando. Eu quero acreditar, né, que a gente só tá sabendo disso agora com mais frequência, porque a gente tem acesso à informação. Porque, pra mim, cada dia que passa... Parece que fica pior, né? Parece que fica pior porque a humanidade tá indo pro buraco mesmo, porque o pessoal tá indo pro lixo e tá fazendo essas atrocidades, sabe? Tipo, cada geração que passa, fica pior. Pelo menos tem uma visão mais bonitinha, né? Uma visão mais positiva do mundo. Galera, o que aconteceu foi que a gente tem, né, a Claire Miller. Ela tem apenas 14 anos. Uma menina de 14 anos. Olha o naipe. Que agora foi acusada de esfaquear fatalmente a sua irmã, que tava em cadeira de rodas. Antes disso, pra você ter uma noção, ela ligou pro 911 e confessou pra polícia que ela era responsável. A adolescente, que tá sendo julgada agora como uma adulta, lá nos Estados Unidos, era criadora de conteúdo no TikTok e tinha milhões de visualizações. Os usuários do TikTok começaram a reconhecer rapidamente ela depois que ela apareceu na página Para Você. E, cara, aparentemente a irmã dela era deficiente, chamada Helen Miller, que, de acordo com as informações do gabinete do procurador do condado de Lancaster, na Pensilvânia, a TikToker matou a sua irmã deficiente enquanto seus pais dormiam. Essa, acho que é uma das histórias mais nojentas. Nojentas, que eu já vi. Imagina você, uma garota de 14 anos, esfaquear sua irmã cadeirante à noite enquanto os pais dormem pra não ser pego. Eu acho que qualquer caso envolvendo família, assim, é tenso, né? Tipo, sei lá, o filho que foi lá e matou a família inteira enquanto dormia. É muito tenso pensar isso, sabe? É muito tenso. Cara, tem que ser um ser humano muito lixo pra chegar a esse ponto. Os policiais chegaram ao local, foram direto pro quarto da Helen e é engraçado que foi a própria Claire que ligou pra polícia, confirmou e ela levou os médicos pro quarto da irmã. Psicopata, não sei, cara. Será que ela tentou... Doente. Será que ela tentou, tipo... Se ela se arrependeu, no fim das contas, pra poder chamar a ajuda de saúde? É, sei lá, cara. Enquanto os pais dormem de noite, a sua irmã cadeirante se esfaqueia ela... É meio estranho, né? Meio difícil mudar de ideia, né? Sim. Os esforços dos paramédicos não tiveram sucesso e a TikToker falou várias vezes pros policiais, né? Dizendo que, abre aspas, eu matei a minha irmã. A irmã deficiente, infelizmente, foi declarada morta às 4h13, dia 22 de fevereiro. E em um comunicado oficial, o promotor distrital de Lancaster County diz que a polícia indica que não há ameaças à segurança pública. A polícia de Manhattan Township está totalmente comprometida com essa investigação. Investigadores e membros da Unidade de Crimes Graves do Condado de Lancaster ainda estão na residência coletando evidências e trabalhando para determinar as circunstâncias que levaram à morte de Helen Miller. Mas, tipo, o que tem a averiguar aqui? Pra mim, o que tem que averiguar só é o motivo. Sim. O que leva uma garota de 14 anos do TikTok a assassinar em sangue frio com uma faca a própria irmã deficiente, velho? À noite, enquanto os pais dormem. Essa é uma das coisas mais covardes que eu já vi. Porque a gente, infelizmente, já viu muita notícia absurda, né? De criminosos, psicopatas, maníacos, que vão lá e fazem absurdos. Mas, 14 anos, irmã, deficiente, enquanto o pai está dormindo. É realmente uma covardice de grau maior. Eu fico pensando, se essa menina com 14 anos está fazendo uma coisa dessas, o que vai acontecer quando ela crescer? O que vai acontecer quando ela tiver dinheiro, quando ela tiver liberdade para fazer qualquer coisa? O que a gente está vendo aqui é literalmente o caso de uma psicopata, uma possível serial killer, se ela não for contida. Felizmente, nos Estados Unidos, dependendo do Estado, tem Estado que tem pena de morte e prisão perpétua. E eu espero que na Pensilvânia tenha uma pena bem dura. Porque já pensou, essa guria pega aí uns 15, 20 anos e depois já tem liberdade condicional? Pelo amor de Deus, cara. 14 anos e já assassina da própria irmã deficiente. Não tem o mínimo de bondade, compaixão e humanidade num ser desses. É um animal. E eu também fico... Esse tipo de história, esses acontecimentos, faz a gente pensar num assunto muito polêmico. Que é o quê? A maioridade penal. E aí, você acha que realmente só pessoas maiores de idade devem ser presas? Você acha que, tipo, uma pessoa de 14 anos no caso agora e também outras de 15, 16, não tem capacidade de discernimento nos seus atos? Será que essa menina de 14 anos não queria fazer isso? Será que ela não sabe o que tá fazendo? É uma discussão muito polêmica, né? Porque eu não vejo diferença de uma pessoa de 15, 16, 14 fazendo um assassinato de uma pessoa maior de idade. Ela teve os seus motivos pra fazer isso e tem que ser investigada. Então é um assunto muito polêmico, né? Agora, ela tá bombando no TikTok, né? Porque não basta todos os motivos da gente criticar aqui o TikTok pra vocês. Não basta o TikTok ser uma rede social de merda. Não basta o TikTok permitir um monte de desafio mortal, né? Um monte de desafio perigoso pra saúde das crianças. Não basta o TikTok tá roubando a sua informação e mandando pro governo chinês. Não. Agora, né, aconteceu foi esse caso e a Claire Miller, o perfil dela, tá em alta. Tá em alta nesse exato momento. O perfil dela tá crescendo pra caralho. Tá com milhões de visualizações agora. E eu te pergunto... O TikTok provavelmente vai deletar, né, o perfil dela, né? Quando chegar lá, né? Eu te pergunto. Isso rolou dia 22 de fevereiro. A gente já tá agora dia 27 de fevereiro. Cinco dias. Nada ainda. Por que que em cinco dias a desgraça do TikTok não derrubou esse perfil? Porque você pega o Twitter, você pega o YouTube, os caras são uns lixos também. A moderação nessas redes sociais é tudo feito com um pano de bunda. É uma porcaria. São péssimos no trabalho deles. São péssimos moderadores. São péssimos administradores. Mas, pelo menos, quando rola um caso desses, a primeira coisa que essas companhias fazem é o quê? É privar o perfil dessas pessoas. É impossibilitar o acesso. Qualquer um de entrar lá. E o que tá acontecendo aqui é o contrário. O TikTok tá nem aí. Eu tô cego. Ah, não vi. Não vi, não vou fazer nada. Porra, cara. A menina faz um absurdo desses e ainda fica famosa? Um animal desses não devia nem estar na internet. A gente devia ter derrubado todas as páginas de um ser vivo desse daqui. É um absurdo o que tá acontecendo. Como é que pode ser tão incompetentes a ponto de deixar o perfil no ar? É. É realmente revoltante. Cara, é uma coisa normal. Por exemplo, ó. A gente vê essa notícia. Aí a galera do TikTok vai e fala sobre. E aí o assunto começa a ser buscado. Porque todo mundo vai começar o quê? Pesquisar o nome dela no TikTok. Aí vai encontrar o perfil. Vai crescer. Vai começar a ficar em alta. Será que ninguém da moderação viu que ficou em alta? Cara, porque a gente fala mal do YouTube. Mas aqui no YouTube, se algum vídeo é muito polêmico ou alguma coisa relacionada a qualquer coisa um pouco mais grave, assim, mais tensa, o YouTube vai lá e bloqueia o acesso. Não só bloqueia o acesso, como ele tira o alcance. Então, o TikTok parece que, como você disse, ele lava as mãos, ele fecha os olhos e não sei o que tá acontecendo. Se tá me rendendo dinheiro aqui, eu vou continuar deixando. Então, é um bagulho muito esquisito, velho. Cara, é um absurdo. É realmente revoltante. E ainda no perfil dessa desgraça aqui, ainda tem um vídeo, no dia 13 de janeiro, que mostra a irmã dela, a Helen. Agora lá, a cadeirante. Então, a gente ainda dá pra ver no perfil dela? Vídeo dela com a irmã, cara. Mas que absurdo. É realmente um absurdo. Tá na hora do TikTok começar a tomar uma atitude, cara. Tá na hora de começar a acordar pra vida. Nossa, velho. Esses casos aqui acabam comigo. Vê o nível que a nossa geração tá indo. O nível de atrocidades que, infelizmente, acontece e que ninguém faz nada. Nem a porra da rede social consegue derrubar o perfil. O que sobra pra gente? Olha, eu só sei que, depois de ver essas informações terríveis, essa situação nojenta, esse caso revoltante, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação a isso tudo? O que vocês me dizem da incrível moderação dos criadores de conteúdo do TikTok? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.